Oi galera Anderson Gamer pessoal trazendo para vocês a novidade aí tá o primeiro torneio de pet aí do Brasil tá que o Anderson Gamer está trazendo aqui no canal hoje eu vou estar mostrando para vocês galerinha como que funciona o torneio tá um torneio tá que é só quem comprou o pet do Anderson Gamer que participa lá no grupo do Anderson Gamer com premiações em dinheiro no pix direto para o ganhador é galerinha top dos top né bom vou estar mostrando para vocês aqui como que funciona tá esse torneio tá vai ser realizado no domingo pessoal tá domingo aí então todo fim de semana aí tá o Anderson Gamer vai fazendo torneio somente para quem comprou o pet do Anderson Gamer tá e que tá lá no grupo do Anderson Gamer beleza então é isso aí galerinha vou estar mostrando aqui o torneio para vocês que você está vendo tá como que funciona bom então galerinha vou agora falar direto com o pessoal do grupo lá tá para a montagem do torneio bom galerinha vocês que estão no grupo tá se atente aqui como vocês vão montar tá o torneio aí bom lembrando pessoal os times vão ser sorteado na roleta tá eu vou mostrar como que faz aqui a montagem próximo aí a gente vai fazer o sorteio da roleta vocês vão estar vendo aí então vamos lá galerinha bom todo mundo aí tá entra aqui na comebol libertadores pessoal vocês vão colocar em novo tá então vamos já fazer a montagem aí tá lembrando vou sortear aí os times de cada participante do torneio bom aqui galerinha vocês vão deixar na opção estrela tá tempo de jogo pessoal vai ser cinco minutos aqui vocês não mexe dá ok galerinha não esquece de deixar o like inscrever no canal tá vamos que vamos pessoal bom vocês vão selecionar o time que vocês foi sorteado na roleta galerinha vou dar um exemplo aqui com o Flamengo tá e aqui na montagem da da Libertadores pessoal se atente ó tá o Flamengo ele tá aqui no grupo h tá então vocês vão apertar aqui o a em cima do time aqui independente que é o segundo pessoal vocês vão colocar esse time aqui que eu tô colocando horrível tá aperto aqui nesse aqui vai colocar aqui o boca juniors tá e aperta o palestino palestino e coloca o outro time lá tá que é o peró pessoal caso o time não esteja aqui é simples vocês vão vir em cima apertar o y y ele vai vir para a tela e vocês escolhe o time que eu tô selecionando aqui ó tá olha só pessoal ó acho o time que é para colocar na liga suas tá tô dando como exemplo aqui ó ó ó ó mas o time tá lá pessoal tá vocês procuram o time aqui coloca lá mas o próximo time eu vou voltar aqui vocês vão colocar aqui pessoal vocês vão apertar lá e vai colocar o penharol aqui ó ó penharol vocês vão pegar o time seus que vão jogar o torneio e vai colocar aqui na última opção boca juniors clica aqui só apertar lá em cima pessoal tem que ficar nessa sequência que eu coloquei aqui tá bom feita a montagem galerinha vocês vão dar ok galerinha não esquece de deixar o like se inscreve no canal pessoal anderson gamer trazendo o primeiro torneio de pet com premiação no pics galerinha o coração eu cheguei raras batidas a obsessão predomina uma vez mais o trono mais alto da américa pede um novo rei mas o brasil mandou avisar quem quiser tomar esse lugar vai ter que lutar como nunca e ele vai mas fizeram bem e ele vai procurar outros dias viagens e aí como mas isso isso é liberta é em aí a libertadores Bom, Fernando, vamos lá, parceiro, você vai ser o primeiro a ser sorteado aí, vai sair o time que você vai jogar no torneio, tá? Então, vai lá, filha, aperta lá o play, isso, espera um pouco, deixa eu focar aqui, tá? Pode girar a roleta, filha, dá um clique aí, pronto. Fernando, torça, filha, seu time, hein? Vamos lá. Chapecoense, eu vou mandar para você o time seu, Fernando, vamos lá. Bom, galerinha, o próximo time a ser sorteado é o Tom, tá? Então, vamos lá, Tom, vamos ver o time que você vai cair aí no torneio. Vai lá, filha, aperta lá o play, ok? Pronto, vai, pode apertar. Vamos lá, Tom, seu time, hein? Girando, girando, foi o Atlético Paranaense, Tom. O Atlético Paranaense, Tom. Vamos lá, Ulisses, você é o próximo, parceiro. Vai lá, filha, prepara e gira. Galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, torça aí, Ulisses, vamos ver. Vamos ver, tá parando. Bom, esse time não tem na Série B, pode continuar, filha. Vamos iniciar aqui de novo. Torce, Ulisses, torce, Ulisses. Vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, galerinha. Goiás, Ulisses. Goiás, parceiro. Vamos lá. Andrei, você é o próximo, parceiro. Vamos ver o time que você vai cair no torneio. Pode girar lá, filha. Vamos lá, deixa eu focalizar aqui. Pode ir, filha. Vamos lá, Andrei. Torce aí. Vamos ver o time que você vai jogar no torneio. Vamos esperar parar. Santos. Olha, saiu o time. Saiu o time bom para o participante, hein? É um time grande, né? Santos, Andrei. Vamos lá, Rafael. Se é o próximo, parceiro. Pode girar, filha. Galerinha, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso aí. Vamos ver aí o time que o Rafael vai sair. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vasco. Saiu com o Vasco, parceiro. Galerinha, vamos estar iniciando aqui a montagem do torneio, tá? Pessoal, já estou no grupo aqui, tá? Dos participantes que vai participar do torneio. Galerinha, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Bom, pessoal, vou estar soltando aqui a montagem aqui do Fernando para você estar vendo, galerinha, tá? Vamos lá. Pessoal, estou fazendo aqui, ó. Beleza? Vou colocar no... Vou apertar no OK. Galerinha, primeiro participante aí do grupo, o Fernando, está fazendo a montagem do torneio, pessoal. Não esquece, galerinha, de deixar o like se quiser no canal, tá? Primeiro torneio valendo a premiação aí do pack do Anderson Game. Tá? Afirma aí do grupo, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O time do Fernando, pessoal, que foi sorteado na roleta que vocês viram, é a Chapecoense, tá? O boca ajuda, tá? Eu estou indo no boca, ajuda. Eu vou mudar a ordem aqui. Quero agradecer a todos que estão acompanhando a like, pessoal. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos lá. Se inscrever no canal, pessoal. Primeiro torneio do Brasil, Anderson Gamer, com premiação direto do Ganhander. Vamos lá. Só para quem tem o pack do Anderson Gamer. Quem quiser estar fazendo a compra, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo a loja do Anderson Gamer. Vamos lá, pessoal. Pronto, pessoal. O parceiro voltou aí, tá? Eu estou olhando. Vou para o próximo parceiro agora, galerinha. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Primeiro jogo dele lá, tá? Vamos aí para o próximo participante. Galera, meu nome é Ulisse. Ulisse, vou participar do torneio do Anderson. Grupo do Anderson Gamer. Vamos lá, pessoal. O próximo participante aí é o Ulisses, galerinha. Tá fazendo a montagem aqui, pessoal. Galerinha, não esquece de deixar o like e inscrever no canal. Primeiro torneio do Brasil, pessoal. Só do Anderson Gamer. Vamos lá. Pronto, galera. Meu torneio está montado. O Ulisse foi rapidinho, galerinha. Já fez a montagem aí. Tá? E é isso aí, pessoal. Bom, vamos lá para o próximo participante, galerinha. Esse aqui é a fase de grupos. Novo. Vamos lá, galerinha. Próximo participante é o Andrei, galerinha. Tá montando aqui. Vamos lá, pessoal. Fazendo a montagem. Deixa o like e inscreve no canal. Quero agradecer a todos, pessoal, que estão acompanhando a live ao vivo para todo o Brasil. E é isso aí. Santos foi aqui, pera. River. Cara, ganha lembrando os times, pessoal. Pegar lá o... É Boca, River e Penharol. Tá? Cada participante de torneio tem que colocar esses times no chaveamento. Penharol. Olha lá, galerinha, olha lá. Aí, rapaziada. Montado, pessoal. Mais um participante. Vamos para o próximo, galerinha. Meu nome é Rafael e vou estar montando aqui o grupo do campeonato do Anderson Games. Próximo participante, galerinha. É o Rafael. Fazendo a montagem aqui. É isso aí, pessoal. Deixa o like e se inscreve no canal. Tá? Minha dificuldade é estrela. Agradeço a todos que estão acompanhando o torneio ao vivo para todo o Brasil. E no final vai ter premiação, pessoal. O meu time é o Vasco. Vamos lá, galerinha. Lembrando, pessoal. Os times dos participantes foram sorteados na roleta que vocês viram aí, tá? Vamos lá. O torneio está ao vivo para todo o Brasil. Com premiação aí, pessoal. Tá? Primeira colocação, 150. Segundo, 50. Terceiro, 30. Só o Anderson Games, o único patch do Brasil que dá premiação. Só para quem comprou o patch do Anderson Games, galerinha, tá? Fazemos torneio aí toda semana. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. O participante está montando. Estou mostrando para vocês como que funciona. Tá? Lembrando, galerinha. É a fase do grupo da Libertadores. Quem chegar mais longe, leva a premiação. Tá? Se tiver empate, é dividido a premiação. É isso aí, galerinha. Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Vamos que vamos. Montou, pessoal. Vamos ver. Olá, galerinha. Agora vamos lá ao campeonato do Anderson Games. Tá montado, pessoal. Vamos para o próximo. Meu nome é Uito. Estou participando do torneio do Anderson Games. Próximo participante é o Tom, pessoal. Tá? Vamos lá, galerinha. Deixa o like. Se inscreve no canal, pessoal. Vamos lá. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o torneio. Primeiro torneio, pessoal. No final vai ter a premiação. Eu vou estar postando para vocês aqui o ganhador. O prêmio. Diretamente do Pix para o ganhador, pessoal. Tá? Quem ganhou o torneio aí. De patch do Anderson Games. O único, pessoal. Como sempre, o Anderson Games. Trazendo vídeo top dos top aqui no canal. Bom, o próximo participante é o Tom, pessoal. Tá? Os times foram sorteados na roleta, tá? Vocês viram aí. Então, vamos lá. Ele está montando o chaveamento aqui, galerinha. Quero agradecer a todos que estão acompanhando a live, pessoal. Não esquece de deixar o like. Inscrever no canal. Vamos que vamos. Gravação ao vivo para todo o Brasil. Vamos lá. O Tom está montando aqui. Pessoal, tá? Vamos aguardar o Tom escolher os times do chaveamento. Tem que ser os times certinho lá, pessoal. Tá? Ele está procurando o time, hein? Olha lá. Para colocar lá na sequência. Todo mundo monta a fase de grupos com os times que eu coloquei aí do torneio, pessoal. Tá? É o Boca, River, Penharol e o time participante foi sorteado na roleta. Ok, galerinha. Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Vamos que vamos, pessoal. Torneio ao vivo. Para todo o Brasil, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. O pessoal está aguardando no grupo para mim dar o ok para iniciar o torneio. Todo mundo. Tá? Vamos checar aqui o Tom. Vamos lá, pessoal. Montado, galerinha. Isso aí. Vamos que vamos. Bom, galerinha. Vou estar mandando o áudio no grupo agora. O pessoal está iniciando o torneio, tá? Vamos lá, pessoal. Galerinha. Mandei o áudio no grupo. O pessoal está iniciando lá o torneio, pessoal. Vamos lá. Galerinha. Vamos que vamos. Quero desejar boa sorte a todos do grupo, tá? A todos aí que estão participando da premiação. Ok, galerinha. Eu vou estar soltando aqui para vocês aí o início do torneio, tá? Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo pode iniciar o jogo aí, tá? E lembrando, galerinha. Acabou o primeiro tempo. Manda a foto aqui no grupo do resultado do primeiro tempo. Apenas a foto, tá? E aí, pessoal. Todo mundo mandou a foto. Eu dou ok para iniciar o segundo tempo. Acabou o segundo tempo. A gente segue as regras que foram colocadas para vocês no grupo, tá? Acabou o jogo. Foto do resultado do jogo final. E classificação. Pode mandar a foto, pessoal. E aguarda eu dar ok para iniciar o próximo jogo. Vamos que vamos, pessoal. Boa sorte a todos. Pode todo mundo iniciar aí, galerinha. Vamos lá. Pronto, galerinha. O pessoal já começou lá o torneio, tá? Lembrando, a gente está ao vivo aqui no grupo do WhatsApp do Anderson Gamer. O pessoal já iniciou os jogos lá e a gente vai estar acompanhando aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Olha lá. A galerinha já começou a postar aqui, tá? Agora a gente vai aguardar, pessoal, tá? Aí, conforme o pessoal vai mandando, ok? Eu vou falando com vocês aqui, pessoal. Já volto aí. Galerinha, o pessoal mandou as fotos aqui já dos times que vão enfrentar. Eu vou dar um sinal para eles iniciar lá, tá vendo? Vamos lá, pessoal. Olha só. Mandei para eles. Vou avisar eles no grupo para eles iniciar agora, pessoal. Iniciar o torneio. Ok, galerinha. Todo mundo pode iniciar aí, pessoal. Boa sorte. Pode começar. Bom, galerinha. Já deu ok para o pessoal começar o torneio lá. Vamos aguardar. Bom, galerinha. Já saiu o gol do torneio aí. Vou estar mostrando para vocês. Tiago Galhado. A ligação dos dois é impressionante. Parece que ele se entende por telepatia. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. O torneio está começando. É, galerinha. Olha o Ulisses aí, pessoal. Fazendo o gol. Tá? Já saiu aí na frente. É, galerinha. Tá valendo, hein? Valendo premiação em Pix. Vamos lá. É, galerinha. Ulisses aí fez o gol, pessoal. Tá? Começou bem. E tornei. Já postou aqui no grupo. É isso aí, galera. Vamos aguardar aí o pessoal aí. Tá? Já volto com vocês. Vamos lá, pessoal. Torneio rolando ao vivo. Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Vamos lá, galerinha. O pessoal está soltando as fotos aqui do resultado. Chapecoense ganhando. O Tom empatou 0x0. Primeiro tempo. Parece que o Ulisses já soltou mais um vídeo de gol aqui. Vamos ver, pessoal. Bom, galerinha. O pessoal está postando aqui as fotos. O resultado do primeiro tempo. Os gols. Vou estar mostrando para vocês aqui no YouTube. Tá? E todo mundo mandando foto aqui. Tá? Então a gente vai aguardando. Tá? O pessoal está postando. O campeonato está rolando, pessoal. Vamos que vamos. Então vamos lá, galerinha. Vou soltar um vídeo aqui que o participante jogou aqui. Vamos ver o que está acontecendo aí no torneio dele. Começou. 2x1. 2x1. É. O Goiás. Olha o Ulisses. Puxa. Estou jogando. Eu treinei para ganhar. Jogar o torneio do Anderson Game. Que jogo. Quem treinou, treinou. Quem não treinou. Vai tomar pancada. É, pessoal. O Ulisses treinou bastante para levar a premiação. Vamos lá, pessoal. Ó. Continuando aqui. Tá? O parceiro soltou o vídeo aí. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vou dar um pause e já volto, galerinha. O torneio está rolando, galerinha. Está rolando. Deixa o like e se inscreve no canal. É isso aí, galerinha. Parabéns a todos. Lembrando, hein, pessoal. Vocês estão sendo gravados aí no YouTube. Tá? Ó o torneio. Pessoal, não esquece, hein. Se vocês quiserem postar gol, pode postar. Foto. Acabou o jogo. Manda o resultado do jogo. A classificação, pessoal. Mandou a foto da classificação. Vocês aguardam dar ok para todo mundo começar. Então todo mundo tem que mandar a foto da classificação aí. Após acabar o primeiro jogo, a gente inicia o segundo jogo. Pessoal, vocês podem estar postando aqui, tá? O pessoal do YouTube, hein. Para todo o Brasil está acompanhando o torneio. Bom, pessoal. Está rolando aqui, tá? O André acabou de postar uma foto aqui. Deixa eu ver. Ó, pessoal, ó. O André está 0x0 o jogo dele, pessoal. Tá? Vamos lá. Pessoal, o torneio está rolando, galerinha. Tá? É ao vivo. Vamos aguardar. Pessoal, o André mandou a foto aqui. Pessoal, ele acabou o primeiro jogo, né, pessoal? O resultado aqui, ó. Ó. Está aqui. Ele está em terceiro lugar, pessoal. Acho que ele empatou o jogo, pelo que a gente está vendo aqui, né? O torneio dele. Vou mandar um áudio aqui, pessoal. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu soltar o áudio para vocês verem aqui, galerinha. Deixa eu voltar aqui. Gravação ao vivo é assim mesmo. Ok, André. Ok. Tá, André? É só aguardar agora, tá, André? Você já pode colocar no próximo jogo, mas você não inicia o jogo, não. Tá? Você aguarda, dá ok. Tem que começar todo mundo junto, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal. O pessoal está perguntando se pode começar. Deixa eu ver se todo mundo acabou o primeiro jogo lá. Vamos lá, galerinha. Ó, agora quem que mandou a classificação aqui? Acho que foi o Ulisses, tá? O Ulisses, ele está em primeiro lugar, pessoal. Com três pontos. Aqui a classificação dele, tá? Aí eu mandei um áudio no grupo lá, pessoal. Para vocês, ó. Ó, Rafael. Vamos ver. O Rafael perdeu 2x0. Do Penharol. Vamos fazer a sequência aqui, pessoal. O áudio que eu mandei para eles aqui, ó. Vamos lá. Galerinha, todo mundo acabou o primeiro jogo? Todo mundo acabou? Pessoal, vocês têm que mandar a classificação, galerinha. Todo mundo mandando a classificação para mim ver. Depois que todo mundo mandar a classificação, eu já falo para vocês iniciarem o segundo jogo. Entendeu, pessoal? Vamos mandar um áudio para o pessoal do grupo, galerinha? Vamos lá. Bom, pessoal, mandei o áudio para a galerinha do grupo. Olha só. Galerinha, não se preocupa, pessoal, tá? Assim que todo mundo mandar o... Acabar o jogo, manda a classificação. Eu aguardo aqui, tá? A hora que eu ver que todo mundo mandou, tá? A gente inicia o segundo jogo. Então é isso aí, galerinha. Ó, classificação aqui agora do Rafael. Tá? Vamos ver aqui. Rafael, ele mandou aqui. Tá? Com o Vasco. Tá? A posição dele aqui está em terceiro lugar. Beleza, pessoal. Vamos lá. Agora eu vou guardar o pessoal mandar aqui. O Tom também, eu acho que mandou. Acabou o primeiro tempo dele. Deixa eu ver se acabou o jogo o primeiro tempo. Ó, tá 0x0, pessoal. Ok? Então vamos lá, galerinha. Eu vou dar um ok aqui. É um pause. A gente já volta, pessoal. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Deixa o like. E se inscreve no canal, pessoal. Bom, galerinha. Ó, o parceiro mandou aqui também. O Tom, galerinha. O Tom mandou aqui. O Tom empatou o primeiro tempo. Tá? Ó, aqui está a classificação do Tom. Pessoal, cadê ele? Cadê ele? Ele está aqui em segundo lugar. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mandei um áudio no grupo lá para a galerinha. Olha só. Vamos lá. Isso aí, galerinha. Ó, eu estou aguardando todo mundo mandar, todo mundo acabar o primeiro jogo. Pessoal, sem pressa. O torneio está rolando ao vivo para todo o Brasil. Tá? Isso aí, galerinha. Estamos aguardando aqui. Espera aí, eu dou o quê para começar o jogo. Nem daí começa antes. Iniciando aí. Quem não acabou o jogo, a gente aguarda assim que acabar a aposta, a foto do final do jogo, a classificação. Preciso checar a classificação. Vamos lá, pessoal. Vou aguardar aqui. Não. Bom, pessoal, estou aguardando aqui a galerinha aqui. Estão mandando o áudio, tá? Estão mandando o áudio. Vamos ver. Rapaz, eu consegui segurar o penharol, viu? 0x0, pô, velho. Perdi um golaço retado. Eu toquei para trás e cheguei acendendo, mas não deu reggae. O goleiro pega demais, pô. Bom, galerinha comentando, pessoal. Vamos lá. Bom, galerinha, o Fernando aqui soltou, pessoal, o resultado do jogo. 2x0, tá? Ganhou também. A classificação do Fernando aqui, pessoal, olha só, galerinha, ó. A classificação aqui, tá? Agora eu vou comunicar ao pessoal para iniciar lá o segundo jogo do torneio, galerinha, tá? Vamos lá. Pronto, galerinha. Ao vivo não é fácil. Deixa o like, se inscreve no canal. Pessoal, manda o áudio para o pessoal do grupo lá. Vamos ver? Galerinha, pronto. Já está todo mundo checado, tá? Todo mundo pode iniciar o segundo jogo. Só que nós vamos fazer diferente, galerinha. Vocês só vão postar o final, tá? Acabou o jogo, vocês postam lá o resultado do jogo final e a classificação, tá? Bom, quem quiser postar gol, quem quiser mandar áudio falando de alguma coisa, pode falar. Não tem problema que eu vou gravando aqui e mostrando para o pessoal do YouTube, tá bom? Pode começar todo mundo. É isso aí, galerinha. Campeonato rolando ao vivo, pessoal, tá? Não é fácil fazer essa gravação ao vivo. Peço a vocês aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Que Deus abençoe a todos. A galerinha já está postando, pessoal, ó. Ó, já começou lá, provavelmente, o segundo jogo do torneio. É isso aí, galerinha, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos continuar aqui, pessoal. O pessoal está postando, eu já solto para vocês. Galerinha, voltando aqui, pessoal, ó. Vamos lá, pessoal. O Lissis mandou vídeo aqui. Vamos ver. Olha, 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 olha. O torneio começou. Segundo jogo. Vivei preto. Será que vai dar tchau? Será que vai dar tchau? O meu zaneto foi excelente. Falei, treina, galera. Eu treinei, virei a noite treinando e está aí o resultado. Está dando resultado. Pode vir o VAR, que a checagem está aqui. É, galerinha. Olha aí. O Lissis treinou mesmo, pessoal, tá? Ele treinou por torneio ontem muito. Entendeu? Então, é o que eu falo, né? Está valendo premiação aqui. É isso aí, galerinha. Vamos acompanhar o pessoal mandar aqui, tá? Já volto com vocês, galerinha. Vamos lá. Galerinha, vamos lá. Pessoal mandando vídeo, mandando foto. O Fernando aqui também mandando, tá? Vamos lá, pessoal. Resultado do jogo aqui. Fernando 1x0, pessoal. Tá? Postou aqui. O Andrei aqui postou o vídeo. Vamos ver, pessoal. Agora o Andrei. Vamos! Para cima! Andrei, pessoal. Vamos lá. Olha o goleiro frangando. Mas, rapaz... Tá lá, galerinha. Vamos que vamos. Campeonato rolando, galerinha. Deixa o like e se inscreve no canal. Pessoal, vamos que vamos. Vamos! É isso aí, galerinha. Torneio ao vivo para todo o Brasil. Acabei de mostrar para vocês o gol do Andrei. O resultado do jogo do Fernando. O Ulisses. O pessoal está lá jogando o torneio, valendo a premiação. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, pessoal. Vamos acompanhar todo mundo aqui. A hora que acabar, manda a classificação. E aí a gente dá sequência ao torneio. Deixa o like. Galerinha, vamos lá, pessoal. Bom, a galerinha está mandando aqui, pessoal, tá? O resultado final do jogo, a classificação, tá? Só vou esperar todo mundo mandar aqui. E já vou mandar o pessoal iniciar o jogo. Galerinha, aguardem eu falar para vocês iniciar, tá? Agora espera. Bom, pessoal, vou estar mostrando aqui, ó. Ó, o Tom mandou o resultado do jogo dele 0x0, tá, galerinha? Vamos lá, pessoal. Torneio ao vivo para todo o Brasil, tá? O Andrei ganhou, cara, com o Santos, pessoal. Vamos lá. O Ulisses aqui empatou, galerinha, 1x1, tá? Vou voltando aqui. Deixa eu ver o que mais. Aqui a classificação do Andrei. Ele já adiantou, já mandou aqui. O Andrei ainda está na fase de grupo. Está classificando ainda, pessoal. Em primeiro lugar, tá? Vamos fazer a sequência aqui. Agora aqui está o parceiro Rafael, tá? Vou clicar aqui para ver o Rafael. O Rafael empatou 0x0, galerinha, tá? O torneio não é fácil, galerinha, tá? Ao vivo ainda para todo o Brasil. O Ulisses está em segundo lugar aí, junto com o River, pessoal. É, galerinha, não é fácil não, tá? Deixa eu ver aqui o Tom aqui, pessoal. O Tom mandou a classificação, mostrando para vocês aí. Tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu aumentar aqui. O Tom aqui está em terceiro lugar aí, com a pontuação dele. Vamos lá, pessoal. O Rafael mandou aqui de novo. O Rafael, a gente já viu. Agora está aqui o Fernando, empatou com o River 1x1. Ok, galerinha. Beleza. Está todo mundo aqui, tá? Deixa eu ver aqui a classificação. Pera aí, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Agora aqui é o Chapecoense. Aqui é o Fernando, galerinha. Vou voltar aqui. Tá? É isso aí, pessoal. Vamos ver os áudios que eles mandaram. Vamos ver. Nossa, eu perdi um gol feito. Aqui, os áudios. Nossa, tomei um gol de falta dos caras, velho. É, o amor. Ah lá. É, o amor de Deus. É, pessoal. Não é fácil, não. Ulisses. E eu saí na frente do River, e no cruzamento deles, eles empataram o jogo. No finalzinho. É isso aí, galerinha. Vou estar comunicando eles para iniciar lá. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Voltando aqui. Olha, meus atacantes, eles são muito devagar. E o ponto é que eu tenho. Ele é bom, ele é rápido, mas só que ele é pequeno. Aí, estou colocando no GSA, mas... Pessoal comentando aqui, galerinha. Vamos lá. Vamos mandar um áudio para eles. Beleza, galerinha. Já foi tudo gravado, seus áudios. Tá? A classificação. Pessoal, todo mundo iniciando o jogo. Pode iniciar, galerinha. Vai lá. Todo mundo começando aí o próximo jogo. Vamos que vamos. Galerinha, você que está acompanhando o torneio ao vivo, pessoal, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve aí. Primeiro torneio com premiação do Pix pro Ganhador. O único torneio do Brasil é do Anderson Gamer, tá? Só para quem tem aí o pet do Anderson Gamer. Quem quiser estar comprando, pessoal, tá? Vou deixar a loja na descrição desse vídeo aí. O link está aí. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, galerinha, pessoal. Iniciando lá o próximo jogo do torneio. Ok, galerinha? Conforme eles vão postando aqui, tá? Eu vou mandando para vocês. Aqui para vocês que estão acompanhando o torneio pelo YouTube assistir. Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Galerinha, voltando, pessoal. Manda aí um áudio no grupo lá. Vamos lá. Bom, galerinha, o pessoal já iniciou os jogos lá. Acabou já praticamente o primeiro tempo lá. O pessoal está postando as fotos do resultado, pessoal, tá? Então vamos estar acompanhando aqui. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Galerinha, você que está acompanhando aí no YouTube, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Lembra, pessoal? Anderson Gamer trazendo o primeiro torneio do Brasil com premiação para os participantes do grupo do Anderson Gamer. Só para quem tem o pet do Anderson Gamer gostou, tá? Quiser estar fazendo a compra aí, é só ir na descrição desse vídeo da loja lá. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar aqui. O pessoal mandou foto, tá? Vamos ver como que está o torneio da galerinha aqui, tá? Ó, vou colocar aqui para vocês. Está vendo? Ó, 0x0. Aqui o Tom aqui também está 0x0, tá? O Ulisses está perdendo do Boca aí de 1x0, pessoal, tá? Aqui o Tom postou aqui o resultado. Deixa eu clicar aqui para aumentar porque está pequenininho, não dá para vocês verem. Tá? O Tom está perdendo aí do Boca de 1x0. Vamos lá, pessoal. Tá? Aqui o Rafael colocou aqui. Deixa eu ver. 0x0, fim de jogo. Pessoal, está disputado o torneio, hein? É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Vamos esperar o pessoal postar aqui. Vou pausar, pessoal. Vamos, vamos. Galerinha, voltando. O Rafael já mandou aqui. Provavelmente ele acabou o jogo. Tá? O Rafael está em terceiro lugar com o Vasco aí com 2 pontos, pessoal. Tá? É isso aí. Vamos que vamos, galerinha. Vamos aguardar o pessoal aí do torneio mandar aqui. Vamos lá, galerinha. Os participantes estão mandando, pessoal. Tá? Vamos lá. Ó. O Boca Júnior 2x0, pessoal. Tá? O Lices aí está perdendo o jogo. Classificação do Lices, pessoal. Vamos checar aqui. O Lices está em terceiro lugar. É, pessoal. Torneio não é fácil, galerinha. Vamos fazer a sequência. Agora aqui eu estou aqui no Andrei. O Andrei está ganhando de 1x0, pessoal. Do Boca. Tá? A sequência, a classificação do Andrei, galerinha. Vamos lá. O Andrei está em primeiro lugar aí, pessoal. Está indo bem. Então vamos que vamos, galerinha. O Andrei foi o único que pegou um time grande aí, pessoal. Tá? Bom, o Fernando postou um vídeo aqui. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Fernando ganhando o jogo, galerinha. 1x0 aí. Tá? Vamos lá. Aí, pessoal. Postando aqui, postando aqui. O Andrei mandou um áudio. Deixa eu ver o que ele mandou aqui. Rapaz. Apsi. O Fook. Ele tem um metro e não sei quantos de altura. Só cruzar dentro da área. Ele ganha toda de cabeça, velho. É muito bom esse. Pessoal postando aqui, galerinha. Os áudios. Então vamos lá, pessoal. Vou aguardar todo mundo fazer o terno para a gente iniciar o próximo jogo. Fase de grupos, classificação. Quem chegar mais longe, eleva a premiação. Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Pessoal, vou pausar aqui. Minha filha entrou no quarto para me ajudar agora. Justo na gravação. Pera aí, pessoal. Bom, soltou daqui, pessoal. Continuando, galerinha. Ao vivo é assim mesmo. Deixa o like e se inscreve no canal. O parceiro mandou o áudio. Vamos ver. Ah, eu estou errando o gol demais, pessoal. É sempre um comecinho no finalzinho do jogo. Bom, pessoal. O parceiro Fernando postou o resultado do jogo dele. Está 2x0. Vocês estão vendo aí. Agora aqui o Tom também postou aqui. Deixa eu aumentar aqui, pessoal, para ver. 2x0 para o Boca. Ixi, o Tom perdeu aí. Então, pessoal, vamos esperar a sequência aqui, tá? Para a gente estar continuando. Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Eu ia parar aqui, mas o Fernando já postou a classificação dele. E aí, pessoal, vou deixar rolando. E vamos colocar aqui para vocês estarem vendo, tá? Então, vamos lá. A Chapecoense aqui. O time do Fernando está em segundo lugar com 100 pontos, pessoal. Tá? Então, é isso aí. Está aqui, pessoal, a montagem de cada um. Tá? E é isso aí, pessoal. Vou esperar o pessoal, todo mundo terminar para a gente iniciar o próximo jogo. Deixa o like e se inscreve no canal. Galerinha, voltando, pessoal, tá? Galerinha, eu vou mandar o áudio para o pessoal iniciar lá, tá bom? Vamos lá. Bom, voltando, galerinha do YouTube. O pessoal já iniciou o próximo jogo, tá? Estou acompanhando aqui. E é isso aí, pessoal. Todo mundo já pode iniciar aí, tá bom? Vamos que vamos. Galerinha, gravação ao vivo para todo o Brasil. O torneio rolando, não esquece de deixar o like e inscrever no canal, pessoal. Tá? Os parceiros já mandou alguns áudios aqui. Vamos escutar aqui, pessoal, o que eles mandaram? Vamos lá. Está igualzinho eu. Não perdi uma até agora. Vou voltar aqui o áudio. Vamos lá. Aqui, pessoal. É que nem o Elias falou aí, ó. Você tem que testar a tática que o seu time consegue jogar. Ontem eu estava fazendo isso. Testei várias táticas. Eu achei essa daqui perfeita para o Santos. Não perdi uma até agora. Bom. Galerinha, vou pedir para todo mundo esperar. Deixa eu pausar aqui, pessoal, que esse áudio já tinha mandado aqui. Galerinha, então, pessoal, está rolando o campeonato, o torneio, tá? Com a premiação para o ganhador. Quero agradecer a todos que estão acompanhando a live. Pessoal, é ao vivo para o grupo do WhatsApp do Anderson Gamer. Onde todos os parceiros aqui compram o pet do Anderson Gamer, tá? E eles estão participando de premiação aí que a gente faz aí. Tá bom? O Tom mandou uma foto aqui. Vamos acompanhar, pessoal. Ele mandou, acho que, a foto para começar o jogo. Mas eu já avisei eles lá que eles já podem iniciar. Tá bom? Então, vou pausar e vamos continuar, galerinha. Galerinha, voltando, pessoal. Voltando aqui. Está o torneio rolando. Vamos ver o que o Fernando mandou aqui, pessoal. Vamos lá. É, galera. Pessoal fazendo gol. Galerinha, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. O Tom também mandou aqui uma foto. Acho que era o primeiro tempo. Zero a zero. Nossa, está complicado aí o torneio pro Tom. Tá? Os participantes não é fácil, pessoal. Não é fácil. Tá? É isso aí. Galerinha, quero agradecer a todos que estão acompanhando a live. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Vamos aguardar o pessoal mandar aqui e continuar. Tá? Lembrando, pessoal. Fase de grupos da Libertadores. Tá? Quem passar aí para as oitavas, quem chegar mais longe, leva as premiações aí. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos aguardar aqui. É isso aí. Torneio rolando, pessoal. Vou mandar um áudio pro pessoal do grupo aqui agora, tá? Isso aí, galerinha. Tá? Estamos todo mundo aguardando vocês aí, tá? Conforme for acabar o jogo, manda o resultado aí da classificação, pessoal. Vamos que vamos. Boa sorte a todos. Galerinha, voltando, pessoal. O parceiro postou um vídeo. Vamos ver, galerinha. Vamos ver. Vamos lá. Vamos, Goiás. É isso aí, galerinha. Ulisses aqui no campeonato dele. Não tá fácil pra ninguém. Pessoal postando. Vamos lá, pessoal. Vamos aguardar aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal, pessoal. Bom, o parceiro postou aqui, pessoal. Rafael, vamos ver aqui. Deixa eu só desativar aqui, pessoal. Abri a foto. Pessoal, nós estamos ao vivo assim mesmo. É, o parceiro tá perdendo. Não é fácil, pessoal. O turnê não é fácil. Vamos que vamos, galerinha. Vou voltar aqui. Tá? Postou aqui a foto do resultado do jogo dele. Ele tá jogando ainda. Galerinha, deixa o like. Escreve no canal. Vamos lá. Nossa, o pessoal tá postando aqui, pessoal. Eu ia pausar, mas eu vou deixar rolar. Vamos descer aqui pra ver o que tá acontecendo. O Fernando acabou de postar com outro vídeo aqui. Vamos ver. Olha só, pessoal. Quase fez um golaço. Voltando aqui. Tá? O Lices empatou, pessoal. Um a um. Não é fácil, pessoal. Vamos lá. Classificação. O Lices já mandou a classificação dele. O Lices aí está em terceiro lugar, pessoal. Nós estamos no final da fase de grupos já, hein, galerinha. Então, vamos aguardar o pessoal terminar de mandar aqui. Rafael, tá? Mandou aqui. Tá? Ixi, o Rafael tá aí na última colocação. A situação do Rafael não tá fácil no torneio. É isso aí, pessoal. Então, vamos que vamos, pessoal. O torneio ainda está rolando, tá? Deixa o like. Escreve no canal. Galerinha, voltando, pessoal. O Andrei agora acabou de postar aqui, hein, pessoal. Vamos ver aqui, hein. Tá? O Andrei, pessoal. O Andrei tá em primeiro lugar, galerinha. O Andrei tá passando aí, hein. Bom, próximo aqui foi o Tom. Deixa eu ver o que o Andrei mandou aqui. Vamos lá. É, não deu pra... Eu cliquei sem querer lá pra mostrar pra cá. Eu perdi pro Boca Juniors. De 2 a 0. É isso. Bom, o Andrei acabou de colocar o áudio que ele perdeu o jogo. Tudo bem. O Tom mandou aqui, pessoal. 1 a 0 pro Boca. Não tá fácil pro Tom também. É, galerinha. Torneio não é fácil, galerinha. Bom, vamos aguardar o pessoal terminar de mandar aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Agradeço a todos que estão acompanhando a Life aí. Primeiro torneio do Brasil do Anderson Gamer, pessoal. Vamos lá. Bom, galerinha. O Fernando acabou de mandar aqui também. Tá? O resultado do jogo dele 2 a 0. Tá bom? Agora eu tô aguardando todo mundo aqui. Tá? Pra mim avisar eles. Pra iniciar o próximo jogo. Deixa o like. Se inscreve no canal, pessoal. Bom, classificação aí do time do Fernando. O pessoal vou tá mostrando pra vocês aqui. Tá? Vamos lá, vamos lá. O Fernando tá aqui, ó. Em primeiro lugar com 10 pontos. O River com 7, galerinha. Voltando. Voltando. Tá? O pessoal tá colocando que já tá pronto aqui. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Deixa o like. Se inscreve no canal. Já vou dar o aqui pra eles iniciarem lá. Bom, tô mandando o áudio pra galerinha do grupo agora, pessoal. Tá? Galerinha, pode estar iniciando aí o próximo jogo. Tá? Boa sorte a todos. Vamos que vamos. Galerinha, lembrando, pessoal. Tá? Classificam dois times, hein? Dois times. Entendeu? Dois times. Não é só a primeira colocação, não. São dois times, tá? Boa sorte a todos. Pode começar, galerinha. Então, pessoal. Mandei áudio pra galerinha do grupo, do torneio. Tá? Pessoal, não esquece de deixar o like. Escreve no canal. Agradeço a todos que estão acompanhando a live. Torneio pra todo o Brasil com premiação. Tá? Bom, tá acabando aí a fase de grupos, pessoal. Acabando. Vamos ver quem que vai passar pras oitavas aí e vai ganhar a premiação. Não esquece de deixar o like, inscrever no canal. Vamos que vamos, pessoal. Bom, galerinha, voltando aqui. O pessoal tá postando o resultado dos jogos. Pessoal, vamos ver. Tá? O Lisses aqui tá perdendo o jogo. Pessoal, perigoso, hein? Perdendo o jogo. O parceiro Fernando postou um vídeo. Vamos ver. Vamos lá. É, pessoal. O parceiro ganhando o jogo aí. Campeonato rolando. Galerinha, não esquece de deixar o like, inscrever no canal. Vamos aguardar o pessoal aqui. Mandando aqui e seguir o torneio, tá? O primeiro patch com premiação aí. Só do grupo do Anderson Gamer. Só pra quem tem o patch do Anderson Gamer. Deixa o like e se inscreve aí no canal. Voltando, pessoal. Voltando aqui, tá? Ó. O parceiro Fernando postou aqui. Fez o segundo gol. Ganhando o jogo. Tá? Vamos ver o que o Rafael mandou aqui. Vamos assistir. Vamos assistir. É, pessoal. Rafael saiu ganhando o jogo, galerinha. Ulisses. Ulisses tomou três aqui. Pelo que eu tô... Não, deixa eu ver, pessoal. É... Um a zero, Penharol. Tá? Beleza, galerinha. Vamos dar sequência aqui. Tá? Classificação do Ulisses, pessoal. Ulisses tá em terceiro lugar, pessoal. Tá? Hum... Vai ficar a decisão pro último jogo, hein? Pessoal. Olha, olha. Vamos lá. Continuando aqui, galerinha. Deixa eu ver a sequência aqui. A classificação do Andrei. O Andrei caiu pra segundo. Perigoso, hein? Então, vou voltando aqui, galerinha. Tá? O Tom. Vamos ver o Tom. Tom infatou um a um. O Andrei mandou um áudio. Vamos ver. E o último jogo é contra eles. Um dos dois passa aqui, viu? Vamos lá. O Andrei mandando um áudio. Pessoal, tô soltando pra vocês que tá acompanhando a live. Se eu não ganhar, eu não passo. River Plate, olha. Mesmo ponto que eu, velho. Vamos lá, pessoal. Rafael. Um a zero. Rafael ganhou o jogo. Fernando. Fernando com 13 pontos. Pessoal, Fernando praticamente tá classificado, galerinha. Acho que não tem como ele perder. É o último jogo. Voltando. A galerinha tá me mandando mensagem na hora da live. E o áudio do Ulisses aqui, pessoal. Vamos ver aqui. O áudio do Ulisses. O último jogo também. O meu é contra o River Plate. Tô sempre pro Boca perder. Beleza. Classificação aqui. Vamos ver. Deixa eu aproximar. Vasco da Gama. Tá aí em... É... Terceiro lugar. Tem chance ainda. Tá? Tem chance ainda. Então, é isso aí, pessoal. Então, vamos que vamos, galerinha. Deixa o like e escreve no canal. Bom, galerinha. O Tom mandou aqui a classificação dele. Pessoal, vamos acompanhar aqui. Tá? Vai ser o último jogo. Felizmente, pessoal. Pro Tom não vai dar. Porque é o último jogo. Mesmo ele ganhando, ele vai pra 6 pontos. Tá? Então, é isso aí, galerinha. Deixa o like e escreve no canal. Tá? Então, pessoal. É... O... Rafael, Ulisses e o Andrei. Tá numa situação aí perigosa. Tá? Pode ser que não classifique. O único classificado, pelo que eu tô vendo aqui, é o Fernando. Que, mesmo perdendo, ele tá classificado pra fase de grupos. Galerinha, deixa o like e escreve no canal. A galerinha já iniciou lá. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Vamos que vamos. Galerinha, voltando aqui. Pessoal, voltando aqui. Tá? Vamos dar a sequência. A galerinha tá mandando aqui. O Ulisses tá 1x1. Pessoal, o Ulisses mandou a classificação aqui. Tá? Pessoal, felizmente, o Ulisses não passou aí da fase de grupos. Tá? O Fernando mandou um áudio aqui. Tá um roubo pra caramba aqui. O juiz roubando pros caras. Fernando preocupado com o jogo dele. Tá? Felizmente, pessoal. O Tom aí tomou 3 do River. Tá? Vamos dar a sequência. Vamos ver o áudio do Tom, galerinha. Rafael mandou um vídeo, pessoal. Vamos ver aqui. Mandou um vídeo, não. Mandou foto. 1x1, Rafael. Complicou a situação do Rafael, pessoal. A sorte aí, os demais aí. Vamos lá, galerinha. Classificação do Rafael. Tá? Rafael ficou em terceiro lugar junto com o Penharol. Por pouco não passou, pessoal. Tá dando a sequência aqui. Ulisses. Vamos ver o Ulisses, galerinha. Boa sorte aí pra Fernando, o André. Continua o campeonato aí. Ulisses. Tá? O André, pessoal. Ganha de 2x1 aí do River. Tá? Classificação do André, galerinha. Ah, o André passou. Ok, pessoal. Vamos que vamos. Vasco aqui foi. Tá? O Tom, pessoal. Mandou a classificação dele. Tá? O Tom ficou em terceiro lugar no torneio, galerinha. Rafael mandou um áudio. Boa sorte pra todo mundo aí que ficou aí, hein? Prazer jogar o campeonato. Tão agarrado no próximo. Mas tô aqui acompanhando. Bom. O Tom, pessoal. Tá? Mandou aqui. Uma foto. Beleza, galerinha. Vamos dar sequência. O André. Nossa, velho. Passei no sufoco ainda, tá? André passou, pessoal. Olha essa tabela. Olha essa tabela. O IP está abrindo pra cá. E eu consigo virar no segundo tempo, velho. Nossa Senhora. Beleza, pessoal. Então vamos dar sequência aqui, galerinha. Tá? O pessoal já quer o vídeo pra assistir. Calma, galerinha. Nem vou colocar ainda. Bom. A classificação do Fernando que passou. O pessoal tá com 14 pontos aí em primeira colocação. Ok? Então é isso aí, galerinha. Eu vou chamar o pessoal do grupo lá. Vamos que vamos. Galerinha, voltando aqui com os dois participantes que estão concorrendo à premiação. André e Fernando. Bom, vou estar mostrando a chave, tá? As oitavas aí de final, o André passou, pessoal. O André, ele vai pegar o... Deixa eu tentar identificar aqui, pessoal. Acho que é o Palestino, tá? Então o André vai pegar o Palestino, tá? E o Fernando, pessoal. Vamos clicar aqui. Deixa eu aproximar aqui. Deixa eu procurar o Fernando aqui. Chapecoense aqui contra o Liverpool do Uruguai. É isso aí, galerinha. Eu vou estar mandando áudio pra eles iniciar lá, tá? Galerinha, deixa o like, inscreve no canal. Vamos ver quem que vai ganhar a premiação aí, pessoal. Vou pausar aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Tô voltando com o André e com o Fernando. André e Fernando. Eu desejo pra vocês uma boa sorte, tá? Que vença o melhor. Lembrando que um de vocês aí, tá? Tanto o Fernando como o André, já ganhou 50 reais, tá? Agora vocês vão lutar pra ver quem vai ser o primeiro colocado, quem vai passar ou quem vai ficar pro caminho. Se os dois passarem, continua, tá? Então, boa sorte e pode começar o jogo. Lembrando aí, Fernando e André, o primeiro que chegar mais longe leva uma premiação de 150. Fernando e André, pessoal, posta os gols se tá ganhando, se tá perdendo o resultado do jogo pro pessoal do YouTube acompanhar. Posta, pessoal. Não esquece. Posta, porque vocês estão disputando a premiação. Posta tudo. Então, é isso aí, galerinha. Vamos ver quem que vai ser o ganhador do torneio, tá? Vamos acompanhar aqui, pessoal. Já volto com vocês. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, pessoal. O Fernando aqui já fez uma postagem aqui. Vamos ver, galerinha. Vamos ver o que tá acontecendo. E aí, pessoal. Saiu o gol. Vamos que vamos. Vamos aguardar, pessoal. Vamos lá, pessoal. André e Fernando disputando a premiação. Os únicos dois que passou aí. Vamos lá. Boa sorte aos dois. Voltando, pessoal. Voltando. Tá? O André postou aqui, galerinha. Tá? Pelo jeito, acho que acabou o primeiro tempo. Zero a zero. Tá? Então, pessoal. Vamos que vamos, galerinha. Vamos acompanhar o torneio deles aqui. Deixa o like e se inscreve no canal, galerinha. Galerinha, voltando aqui, pessoal. O Fernando aí postou o resultado do jogo. Tá? Um a zero. Pessoal, vamos aguardar eles mandarem aqui. Vamos aguardar. Galerinha, voltando, pessoal. Ó. O André aqui, galerinha. Tá? Zero a zero. Vamos que vamos, galerinha. Vamos lá. Vamos esperar. Eles estão mandando aqui. Bom, galerinha, voltando. O André acabou, acho que o jogo dele, pessoal. Tá? Agora acho que vai ter a volta. Vamos ver aqui, tá? O André, pessoal. Ó. Tô aproximando aqui pra vocês verem. Tá? Cadê o André? Aqui, ó. Santos e Palestino. O André empatou, pessoal. Vai ter a volta. Tá? É decisão entre André e Fernando. Pra ver quem leva a primeira premiação. Vamos que vamos, galerinha. Vou voltar lá no grupo. E aguardar o parceiro. O Fernando. Acho que deve estar acabando o jogo dele. Tá? Vamos que vamos. Deixa o like e se inscreve no canal. Galerinha, voltando aqui, pessoal. Acabou o jogo do Fernando. Fernando ganhou, pessoal. O Fernando tá com uma mão no título, hein? Vai ter a volta. Tá? E o André também tá na disputa porque empatou, pessoal. Tem a volta. Então, ó. Vamos colocar aqui o chaveamento do Fernando. Tá? Agora o do André a gente mandamos lá. Tá? Deixa eu procurar aqui, pessoal. Tá? A gravação ao vivo é assim mesmo. O Fernando ganhou de 2 a 0. Tá bom? Então, é isso aí, galerinha. Vamos agora dar a sequência aqui, ó. Chapecoense 2 a 0 no Liverpool do Uruguai. Eu vou estar voltando aqui, tá? E aí, pessoal. Eu vou mandar um áudio pro pessoal do grupo lá. Deixa o like e se inscreve no canal. Galerinha, eu vou soltar o áudio que eu mandei pra eles lá. André e Fernando. Tá? Se atentem que eu vou falar pra vocês aqui. Tá? Vai ter uma checagem de vocês dois. Ninguém inicia o jogo. Aguarda. Então, pessoal. O que eu vou estar fazendo agora? Vou fazer uma chamada de vídeo com os dois participantes. O André e o Fernando, tá? E eu vou checar lá a configuração. Tá? O time overall se tá tudo certinho. Tá? Já dou um ok pra vocês que estão acompanhando no YouTube aí. Pra gente iniciar o segundo jogo e ver quem que vai passar ou quem vai ficar pro caminho. Vamos lá, pessoal. Já volto. Deixa o like e se inscreve no canal. Pessoal, voltando aqui, tá? Foi feita a checagem do VAR. Vou mandar o áudio pra vocês que eu falei com eles lá. Galerinha, eu chequei tudo do André. O André já tá dentro da partida no start pra começar. Meu parceiro Fernando, vou chamar você. Bom, galerinha do grupo que tá acompanhando o torneio. Eu fiz a chamada de vídeo com o André e chequei. Tá tudo certo. Eu fiz a chamada de vídeo com o Fernando. Acabei de checar o overall. Tá? Nível. Tá tudo certo. Então, pessoal. É tudo certinho. Checagem dos dois feitos. Fernando e André, pode começar. Boa sorte. Bom, galerinha. O Fernando e o André já iniciou. Pessoal, pra vocês entenderem. Tá? Eu fiz a chamada de vídeo. Fiz a checagem de um nível de dificuldade. Chequei os overall dos times. Se não foi modificado. Perguntei pros parceiros se eles iam modificar jogador, formação, que não. Fiz eles iniciar o jogo. Dentro do jogo, no start, eles estão aguardando e agora já tá iniciando. Tá? Então, tá tudo checado, pessoal. Boa sorte aos dois participantes. E que vençam melhor. Bom, então é isso aí, galerinha. Estamos na fase final do torneio. Vamos ver quem que vai levar a premiação. Galerinha, não esquece de deixar o like e inscrever no canal. Agradeço a todos que estão acompanhando a live. E agora vamos ver o finalista aí que vai levar a premiação dos 150 e o segundo 50, tá? Galerinha, quem quiser tá comprando o patch do Anderson Gamer, a loja tá aí na descrição. Só participa de torneio quem tem o patch do Anderson Gamer e que tá no grupo do Anderson Gamer, tá? Lembrando, toda semana a gente faz torneio aí com premiações aos parceiros. Eu sou o único que tô trazendo essa novidade aí, tá? Pra todo o Brasil. Beleza, pessoal? Então vamos aguardar aqui. Vamos ver como que vai tá. Eles vão tá postando aqui. E é isso aí. E que vença o melhor. Deixa o like e se inscreve no canal. Bom, pessoal, voltando aqui, tá? O Andrei aí, galerinha. Tá? Tá empatando o jogo. Zero a zero. Vamos que vamos. Pessoal, com premiação de 150 reais. Vamos lá. Deixa o like e se inscreve no canal. Galerinha, voltando aqui, pessoal. Ó, o Fernando postou aqui, pessoal. Ó, o Fernando tá perdendo aí o jogo de 1 a 0 aí, pessoal. Tá? Tá perdendo de 1 a 0. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Mas ele falou o que mais passou no sufoco, tá? Bom, tamo aguardando o Andrei. Vamos aguardar o Andrei. Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Parceiro, o Fernando passou, pessoal. Tá? Pra próxima fase. Tá? Olha só, pessoal. O resultado do jogo aí. Ele passou. Vamos aguardar o Andrei. Deixa o like e se inscreve no canal. Galerinha, voltando aqui. Vamos ver o chaveamento aqui do Fernando, pessoal. Tá? Do Fernando aqui. Ele passou, pessoal. Vai pegar o Flamengo. Olha só que jogo, galerinha. Que jogo, hein? Então, vou voltar aqui. Vamos aguardar o Andrei, galerinha. Deixa o like e se inscreve no canal. Galerinha, voltando aqui, pessoal. Vamos ver. O Andrei mandou um vídeo. Gol! Flamengo! É, pessoal. Tá disputado esses dois, hein? Fernando e Andrei. Vamos que vamos, galerinha. Voltando aqui. É isso aí, galera. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos aguardar o que vai acontecer aí, pessoal. Não esquece de se inscrever e deixar o like. Bom, galerinha, o Andrei ganhou o jogo, pessoal. Tá? Vamos ver o chaveamento dele aqui. Ele passou, pessoal. Ele passou também, galerinha. Tá disputado os dois, hein? Então, ó. Vamos checar aqui, ó. Santos e Flamengo. Que beleza, tá? O Fernando vai pegar o Flamengo. E o Andrei vai pegar o Flamengo, tá? Bom, pessoal. O que eu vou estar fazendo agora? Mesmo procedimento, galerinha. Eu vou ter que fazer a chamada de vídeo de novo com os dois. Pra checar tudo. E deixar os dois prontos pra começar o jogo. Pra ver quem dos dois vai levar o primeiro prêmio, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Eu já volto. Galerinha, vai ter a checagem de VAR, pessoal. Tá? Como vocês estão vendo na imagem aí, tá? Eu vou fazer a chamada de vídeo com os dois participantes. Pra deixar pronto no jogo. E checar tudo lá. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Eu já volto. Galerinha, voltando aqui, pessoal. Vou soltar o áudio pra vocês aí, tá? Vamos lá. Galerinha, já chequei o Andrei. Agora eu vou chamar o Fernando. Galerinha, voltando aqui. Pessoal que tá acompanhando o torneio no YouTube. E os participantes que tão acompanhando aqui também no grupo, tá? Já fiz a chamada de vídeo. Chequei o Fernando, tá ok? Chequei o Andrei, tá ok, tá? Pode iniciar o jogo, porque eles já estão no start. Pode iniciar, boa sorte. Pode iniciar. Fernando e Andrei, pode começar. Já soltei o relógio aqui, tá? Eu tô conometrando o tempo, tá? Pode iniciar, boa sorte. Vai lá. Bom, galerinha, eles iniciando. Passaram, pessoal. Passaram pras quartas. É, galerinha. Premiação de 150, primeiro colocado. Tá disputado lá, hein, pessoal? Tá? Então vamos lá, galerinha. Deixa o like, inscreve no canal. Vou aguardar eles mandarem aqui. Vamos que vamos. Bom, galerinha, voltando aqui, pessoal. O Andrei postou aqui. Vamos ver o que aconteceu? Vamos, peixe! Em cima dos ruins. Flamengo. Vai lá, pessoal. Andrei parece que saiu na frente aí, hein, galerinha? Vamos lá. Torneio rolando, galerinha. Vamos aguardar aqui, pessoal. Vamos aguardar. Vamos que vamos, pessoal. Deixa o like, inscreve no canal. Bom, galerinha, voltando aqui. O Andrei postou um vídeo aqui, pessoal. Vamos ver. Mais um... É, pessoal. O Andrei ganhou no jogo, hein, galerinha? Vamos que vamos, pessoal. Deixa o like, inscreve no canal. Vamos, 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 pessoal. Vamos ver quem vai ganhar. Bom, galerinha. O Andrei mandou aqui 2x0, tá? Deixa eu soltar o áudio que eu mandei pra vocês. Bom, galerinha. O Andrei comunicou aqui que ele tá indo pro segundo tempo. Nós estamos aguardando o Fernando postar alguma coisa. E aí vamos ver o que que vai dar, tá? Vamos aguardar, pessoal. Boa sorte aos dois, hein. É isso aí, galerinha. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá. O Fernando acabou de postar aqui. Vamos ver. Vou colocar de novo. É, pessoal. O Fernando aí parece que fez o gol, hein. Pessoal, tá disputado esses dois, hein. Então vamos que vamos, galerinha. Deixa o like e se inscreve no canal. Voltando, galerinha. Voltando, pessoal. Aqui o Fernando ganhou o jogo, pessoal. 3x0, galerinha. Vamos que vamos. Estamos aguardando o Andrei aqui. Postar o resultado dele, hein. Galerinha, voltando. O Andrei acabou de postar aqui. É, pessoal. O Andrei também ganhou. Galerinha, que disputa desses dois, hein. Nossa, tá muito disputado. Bom, galerinha. Vou comunicar eles lá pra iniciar. E vamos lá. Bom, galerinha do YouTube, tá. Vai ter a checagem de VAR de novo. Porque esses dois não perdem. Eles querem porque querem ganhar a primeira premiação, tá. Então, mesmo procedimento, galerinha. Eu vou chamar o Fernando e o Andrei. E vou fazer a checagem com chamada de vídeo com eles. E já volto com vocês aqui. Deixa o like e se inscreve no canal. Bom, vamos lá, galerinha. Vou pausar aqui pra chamar eles lá. Bom, galerinha. Voltando aqui, pessoal. Voltando aqui. Bom, vou estar fazendo a checagem agora do Andrei. E do Fernando, tá. Eles ganharam o primeiro jogo. Tá. Então, eu vou fazer a checagem e já volto com vocês. Galerinha, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá. Galerinha, voltando aqui, pessoal. Vou soltar o áudio que eu mandei pra eles no grupo lá. Pra vocês que estão escutando. Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Continuando. Andrei e Fernando. Andrei, vou chamar você, parceiro. Vamos fazer a checagem. Tá. Rapidão. Pra gente tá iniciando aí. Pra ver quem vai levar a premiação. Vamos lá. Pronto, galerinha. Rapidão. Já chequei o Andrei. Agora o Fernando. Galerinha, checagem feita. O pessoal que tá acompanhando no YouTube. Fernando e Andrei. Pode iniciar. Bom, galerinha. Já fiz aqui a checagem aqui com eles, tá. E agora eles estão iniciando lá. Lembrando, pessoal. Os dois tá numa disputa acirrata. Pra ver quem leva a premiação de Pix. De 150 reais aí. Entendeu? Premiação aí. Único premiação no Brasil. No grupo do Anderson Gamer. Agradeço a todos que estão acompanhando a live, pessoal. Tá? Então agora a gente vai aguardar aqui. Valeu, pessoal. Vamos aguardar. Bom, galerinha. Ó. O pessoal já postou aqui. Pessoal, vamos tá vendo aqui. Ó. Primeiro tempo. Fernando 0x0. E o Andrei aqui 0x0. Pessoal, vamos acompanhar aqui. Galerinha, deixa o like. E se inscreve no canal. Vamos que vamos. Bom, galerinha. Postaram aqui o resultado final. Tá? Bom, Fernando passou, pessoal. Tá? Galerinha, que disputa acirrada. Pra premiação de 150. Fernando vai pegar o Clube Bolívar. Passou, tá? E o Andrei, pessoal. Vamos checar. O Andrei também passou. Pessoal, que disputa é essa? Semifinal. Sensacional, galerinha. Já peço a vocês que deixam o like. Escreve no canal. Agora, pessoal. Vai ter a checagem de novo pra semifinal. Já volto com vocês, galerinha. Eu vou chamar os dois lá. Bom, galerinha. Checagem dos dois participantes que estão na semifinal. Eu vou chamar eles no vídeo lá. E já volto pra gente continuar. Tá? O final do torneio aqui. Bom, galerinha, voltando aqui, pessoal. Esses dois estão numa disputa que ninguém quer perder a primeira colocação. O pessoal quer levar o prêmio. Então, eu vou voltar os áudios aqui, galerinha. Pra vocês estarem vendo que eu mandei lá. Pronto. Galerinha, live pausada. Novamente, checagem. Tá? Vou estar chamando no vídeo aí o Andrei e o Fernando. Pelo amor de Deus. Vocês dois já chegaram na final. Vocês não perdem, não é? Galerinha, já chequei o Andrei. Esses dois estão disputando, hein? Vou chamar o Fernando. Bom, galerinha do YouTube. Novamente, eu fiz a checagem com dois parceiros. Tá? Tá tudo certinho. Então, ó. Fernando e Andrei. Pode iniciar, pessoal. Boa sorte. Vai lá. Bom, galerinha. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o torneio. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. Lembrando, é o primeiro torneio que o Anderson Gamer faz. O único torneio do Brasil. Com premiação de Pix pro ganhador, tá? Galerinha, quem quiser tá comprando o pet, tá? A loja tá aí na descrição do vídeo, tá? E aí, pessoal. Você comprando, você entra no grupo e participa de premiação aí. Todo final de semana aí, quando o Anderson Gamer faz. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso aí, pessoal. Vamos ver. Agora, os dois estão nas semifinais. Andrei e Fernando. Vamos que vamos, pessoal. Voltando, pessoal. O Andrei já mandou um vídeo aqui, galerinha. Vamos ver. A perna tá nervosa. Olha lá, pessoal. O Andrei. Semifinal. Aí, ó. A pancada. Pessoal, tá disputado, hein? Vamos lá. Vamos que vamos, galerinha. Deixa o like e se inscreve no canal. Galerinha, voltando aqui de novo. Agora, o parceiro Fernando mandou o vídeo. Vamos ver. É, pessoal. Tá disputado, hein? É isso aí. Galerinha, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos acompanhar aqui os dois que estão aí na semifinal. Fernando e Andrei. Quem leva a premiação? Deixa o like e se inscreve no canal. Bom, galerinha, voltando aqui. O Fernando acabou de postar um outro vídeo. Vamos ver. É, pessoal. O Fernando aí já fez mais um gol, galerinha. Tá que tá disputado, hein? Vamos lá, galerinha. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Vamos que vamos. Voltando, pessoal. O Andrei acabou de postar um vídeo. Vamos ver. Sou muito debochado. Olha que golaço. Aí, rapaziadinha. Olha o gol aí, ó. É, galerinha. Tá que tá a disputa entre esses dois, hein? Galerinha, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos que vamos, pessoal. Galerinha, voltando aqui, pessoal. Soltou um áudio pra eles lá, tá? Vou mandar aqui pra vocês ouvirem. Galerinha, eu esperava que ia ser disputado. Mas, igual esses dois aí, eu tô impressionado. A live tá pausada. Lembrando, pessoal. Eu aumentei o valor da premiação. Se esses dois for campeão, os dois vai levar 100 reais. Porque o prêmio ia ser dividido. Se chegasse dois na final, mas tem que ser campeão, ia ser dividido. Então, eu vou aumentar 50 reais. No caso, vai ser 100 reais pra cada um. Se os dois for campeão. Se um ficar em segundo, é 150 pro primeiro e 150 pro segundo. Entendeu? Eu tô desconfiado que esses dois vão chegar na final. Top dos top, pessoal. Primeiro torneio desse jeito. Entendeu? Então, vamos lá, pessoal. Vou esperar eles fazerem o termino aqui dos jogos aí. Bom, galerinha, soltei o áudio pra vocês ouvir que eu mandei pra eles no grupo, tá? Então, é isso aí, galerinha. Vamos esperar eles terminar aqui, tá? Mas, pra mim, galerinha, igual eu mandei no áudio aí, eu acho que esses dois vão chegar na final. Tá bom? Galerinha, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e vamos acompanhar aqui o final do turnê. Voltando, pessoal. Voltando. A gente tá ao vivo pra todo o Brasil. Bom, o Andrei acabou o jogo, pessoal, tá? Aqui, ó, 2x0 pro Andrei. Vou aguardar o Fernando mandar aqui. Deixa o like e se inscreve no canal. Voltando, galerinha, tá? O Fernando ganhou de 3x0, tá? Ó, o Andrei já postou aqui, pessoal. Tá? O Andrei ganhou o jogo. Eles estão postando as fotos aqui. Tá? Agora eu vou chamar eles lá no grupo. Galerinha, deixa o like e se inscreve no canal. Bom, galerinha, voltando, pessoal. Vou fazer a chamada de VAR com o Fernando e com o Andrei, porque é a volta do jogo. Eu sempre checo lá na chamada de vídeo se tá tudo certinho. Tá bom? É, pessoal. Esses dois vão chegar na final. Top dos top. Deixa o like e se inscreve no canal. Bom, galerinha, vamos soltar o áudio que eu mandei pros participantes lá, que tá na semifinal. Vamos lá. Pronto, galerinha. Pessoal do YouTube, já fiz a checagem de vídeo com o Fernando e com o Andrei. Boa sorte aos dois. Pode iniciar o jogo. Bom, galerinha, eles estão na semifinal. Jogo de volta. A final é um jogo só, tá? Lembrando, se esses dois chegar na final e ser campeão, tá? Os dois vai levar aí R$100 de premiação, tá? Agora, se os dois chegar na final, pessoal, em um só for campeão, o primeiro leva R$150 e o segundo aí vai levar R$50. Ok, galerinha? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos acompanhar aí, tá? O jogo. Vamos lá, pessoal. Bom, galerinha, voltando aqui. O Andrei já soltou aí, pessoal, tá? Zero a zero aí com o Nacional. E é isso aí, galerinha. Eles estão postando aqui as fotos que tá acontecendo lá. Vamos acompanhar. Galerinha, deixa o like e se inscreve no canal. Galerinha, voltando aqui, pessoal, ó. O Andrei mandou um vídeo, galerinha. Vamos ver. Gol deles, hein? Ainda tem jogo, hein? Será que vira? Vamos lá. Ai, que bola, velho. É, pessoal. Vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar aí. Deixa o like e se inscreve no canal, galerinha. Galerinha, tô soltando aqui o áudio dos participantes aí que estão aí na semifinal, pessoal. Vamos ver aqui. Rapaz, o goleiro deles pegou uma bola aqui de cabeçado e queimou a roupa em cima da linha, cara. Segurei eles. Vamos lá, galerinha. O Fernando postou aqui, tá 0x0 aí o primeiro tempo. Vamos lá. Galerinha, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos ver quem que vai levar a premiação. Primeira premiação aí. Vamos lá. Bom, galerinha, o Fernando já postou aqui a foto. Fernando na final contra o meu time do Palmeiras. Ah, sensacional. Vamos lá. Estamos aguardando aqui o Andrei, pessoal. Ver o que aconteceu, né? Vamos aguardar. Bom, galerinha, voltando, pessoal. Os dois participantes, o Fernando e o Andrei, estão na final. Vou estar mostrando para vocês aqui. O Fernando vai pegar o meu Palmeiras. Nossa, só quero ver, pessoal. Tá? E o Andrei, galerinha, acredite, pessoal. Também caiu na final. Vai pegar o meu Palmeiras. Bom, pessoal, vou estar fazendo a checagem de vários. A última checagem, vou chamar eles na chamada de vídeo. E aí nós vamos para a final. Sensacional. Deixa o like e escreve no canal. Bom, galerinha do YouTube, os dois estão postando a entrada da final. É isso aí. Posta a entrada do final, tá? E eu vou dar um ok para eles iniciarem aqui. Deixa eles postarem a entrada da final. É isso aí, pessoal. Vou mandar o áudio para eles lá. É a final e é a disputa do prêmio. Deixa o like e escreve no canal. Bom, galerinha, vou estar soltando aqui para vocês o áudio que eu mandei para eles no grupo. Bom, galerinha do YouTube, os dois estão postando a entrada da final. É isso aí. Posta a entrada do final, tá? E eu vou dar um ok para eles iniciarem aqui. Deixa eles postarem a entrada da final. É isso aí, galerinha. Tá? Eu pausei a live aqui. Já vou soltar para o pessoal do YouTube ver, né? Para mim mandar o áudio para vocês. Boa sorte, Fernando. Boa sorte, Andrei. Tá? Que vença o melhor. Lembrando, se der empate entre os dois, se os dois for campeão, os dois vai levar R$100,00. Se os dois for campeão, se somente um for campeão, vai levar os R$150,00 e o segundo vai ficar com R$50,00. Boa sorte. Pode iniciar aí, pessoal. Bom, galerinha, torneio rolando, pessoal. Agora vamos aguardar aqui, tá? Deixa o like e escreve no canal. Bom, pessoal, voltando aqui, eles mandaram o vídeo. Vamos ver. É, comecei bem. Fazer o Kine. É, comecei bem. Fazer o Kine. É, galerinha, eu falei. Agora é final, é tudo ou nada. Vamos acompanhar. Deixa o like e escreve no canal. Galerinha, eu vou soltar o áudio aqui no grupo que tá pegando fogo, pessoal. Fui brincar com o goleiro, cara. Se atente às regras, galerinha. Nossa, Fernando, que golaço é esse cara da vida. Galerinha, eu avisei. Você tá achando que a vida tá fácil pra eles lá, é? Entendeu? Palmeiras, Palmeiras complica a vida. Ainda mais na final, hein? Fique esperto, hein? Olha lá, pessoal. Olha só. É, galerinha. Tá pegando fogo. Quem vence, galerinha? Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá. Galerinha, o Andrei mandou. Vamos ver o que aconteceu. É, pessoal. Parece que o Andrei empatou lá, hein? Olha lá. Tá disputado, pessoal. Os dois estão empatando. Vamos ver o que vai dar. Deixa o like e se inscreve no canal, galerinha. Galerinha, eu vou soltar o áudio que eu mandei pros dois que tá na final. Galerinha, o torneio rolando. Final dos dois participantes, Fernando e Andrei. Coração batendo forte, nervosismo. E o meu Palmeiras complicando a vida dos dois. Vamos ver o que vai dar. É, pessoal. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos acompanhar. Galerinha, voltando, pessoal. O Andrei foi pros pênaltis, pessoal. Tá? Olha aqui. Ele mandou a foto. Pênalti. Vamos lá, pessoal. Boa sorte, parceiro. Boa sorte aos dois. Galerinha, o Andrei se confundiu, pessoal. O Andrei está na prorrogação, tá? Vamos aguardar. Aproveitando, eu já vou mandar o vídeo aqui que o Fernando mandou. Vamos ver. Tá aí, ó. Olha o Fernando, pessoal. O Fernando 3x1. Tá feliz lá, hein? Vamos que vamos, pessoal. Vamos acompanhar aqui o resultado final do teu Andrei, né? Vamos ver o que vai dar, pessoal. Vamos lá. Deixa o like e se inscreve no canal. Galerinha, o Andrei acabou de postar aqui, pessoal, ó. Vamos ver aqui. Segura. 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 Santos. Santos. Vamos. É, galerinha. Quem viria, hein? Andrei virou o jogo, pessoal. Vamos ver. Quatro. Olha aqui, ó. Galerinha, vamos voltar pro grupo. Vou mandar áudio pra eles aqui, pessoal. Tô amaguardando. Galerinha, voltando. Ó, o Andrei mandou aqui a postagem, tá? Ele vai ainda iniciando aí, acho que, o segundo tempo. É isso aí, pessoal. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos aguardar o Fernando postar aqui também. Galerinha, voltando, pessoal. O Fernando acabou o jogo dele, pessoal. Ó, vocês podem estar vendo ali. Tem uma mensagem ali. Fim de jogo. Fernando, parabéns, parceiro. Só aguardando a definição do Andrei. O Fernando, parabéns, parceiro. Galerinha, voltando. O Fernando mandou áudio. O Andrei postou um vídeo. Vamos ver. Boa noite, né? Boa noite já, né, grupo? Tertido aqui. Boa noite pra todos aí. Rafael também, né? Diversão. Põe diversão nisso. Diversão. Nossa. Cabeça mil. Calor. Nossa, tudo junto, cara. Mas olha, tá perfeito o patch do Andres aí, cara. Nossa. O coração gelou agora. Gelou. Olha isso. Meu Deus. Galerinha, o Andrei postou um vídeo. Quase tomou o gol. Fernando postou em sequência. Vamos ver. Se ele dá aquela batida de bola, igual eu bato com curva, ele fazia o gol. É isso aí, galerinha. Vamos esperar a definição do Andrei, pessoal. Pra gente definir os ganhadores, tá? Pessoal, top dos top. Parabéns aos dois participantes aí. Vocês fizeram um torneio sensacional. Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Galerinha, o Andrei acabou de postar o vídeo, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver. Quem disse? Ah, campeão! É, galerinha. Andrei e Fernando levam premiação. Amém. Parabéns, Fernando. Parabéns, Andrei. Os dois aí. Soltando aqui, pessoal. Aí levou a premiação. Ô, Fernando. Me chama no PV. Andrei, você também, cara. Os dois mandam pra mim o número de pixels. Que eu vou mandar a premiação pra vocês agora. Parabéns aos dois. Então, galerinha. Vou tá fazendo aqui o pagamento pros dois. Da premiação. Já volto com vocês aqui no YouTube. Vamos lá, pessoal. Galerinha, voltando aqui. Pessoal, ó. Eu fiz o pagamento aí pro Andrei, tá? Já foi enviado o Pix pra ele. Vou tá escrevendo aqui, ó. Ó. A premiação, tá? A premiação paga. Pera aí, galerinha. Vamos lá. Premiação paga. Deixa eu só jogar aqui em cima. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Ó. Para o Andrei. Ok, galerinha? Agora eu vou tá chamando o Fernando lá, pessoal. Já mostro pra vocês aqui tudo certinho, tá bom? Então, parabéns aos dois ganhadores. Pronto, galerinha. Premiação paga pro Fernando também, tá? Então, parabéns aos dois participantes. Pessoal, mandei aqui pra vocês aqui, ó. O print da premiação. O Andrei já até colocou aqui, ó. Pra ver que recebeu. Tá vendo, pessoal? Então tá aqui, pessoal. Valor de R$100,00 pago pro Andrei. Tá? O campeão aí da Libertadores. E o Fernando também, pessoal. Tá? O Fernando aqui, ó. Acabou de mostrar pra mim aqui, ó. Valor pago. Aqui, ó. Comprovante no Pix do Fernando. É isso aí, galerinha. Quero agradecer a todos que acompanhou o torneio. Que Deus abençoe a todos. Quem quiser tá fazendo a compra. A loja tá aí na descrição. Todo fim de semana aí tem torneio. Pra quem comprou o pet do Anderson Gamer. Parabéns aos participantes. E é isso aí, galerinha. Até mais. Fui, pessoal.